O Público dele me deu hate achando que eu o maltratei. E vocês estavam certos. Eu, de propósito, chamei o cara aqui pra ser cuzão e colocar ele no seu devido lugar. Então apertem os cintos e se preparem, porque tá começando a vingança de Sidoca. Vem pra cá! Você vai dar de errado dessa vez, já que você veio pra ser cuzão e botar no devido lugar, vem roubar seu programa pra mim. Você sabe que não vai acontecer, né? Talvez aconteça, né? É, não vai acontecer. A gente tem um público nosso aqui também que defende a gente, né? Não só o teu público, não. Mas aí meu público tá do seu lado fisicamente, aí que é perigoso. Mas tudo bem, eu fico feliz por estar aqui pra me vingar de você. Por causa eu não vou me vingar, eu sou um tapa de luva, né, Defante? E você saia do seu personagem, por favor. Você também, por favor. Não tem como, já te falei. Mas muito bem. Coisa maravilhosa. O que a gente vai arrumar hoje? Cadê a Thais? Bom, vou chamar ela aqui. É? Vem pra cá. Thaisoca! O que é isso? Você... Profissional. Eu não lembro o que eu te perguntei. Eu não lembro se eu te perguntei isso outra vez. Tu gosta de cozinhar, Alec? Tipo... Claramente não, né? Não, por que claramente? Porque no outro você não fez. É porque no outro eu não tive a oportunidade de fazer, eu tava sendo atacado. Ele tá fazendo um personagemzinho, Thais. Ele também tá lá. Você conhece já? Puta que pariu. Não, eu tô tranquilo. Adeus, mas como é que não vai fazer? Não, eu quero te entrevistar do jeito que você... É. Me... Me cumprimentou aqui a hora que você chegou. Mas assim que eu te cumprimentei é como eu tô te entrevistando. Não foi. Não? Você sabe que não. Você chegou... Pô, eu sou teu fã e o caralho falando até com a voz serena. Mas eu sou seu fã. É esse cidoca que eu quero entrevistar. Mas eu sou seu fã no mundo fato. Que pariu. Thais, o que a gente vai fazer hoje? Vai ser com difícil, hein? É, vai nada. De novo. Não, e outra coisa. E o público dele vai dar hate de novo. Eu fico feliz. Que isso? Para com essa porra dessa música aí. Tá tentando fazer sensacionalismo. Tá tudo de boa. Vai ficar de boa. Vai ficar de boa. Deixa ele falar assim com você. Não que eu semala. Vai lá. Eu não vou jogar bad vibe nesse episódio, brother. Nem eu. Eu não vou jogar... Até porque... Hoje a gente vai fazer macarrão mineiro. Gostei de ver. Em homenagem ao nosso convidado? É, né? Não sei, né? Então tá, vamos lá. Vamos lá? Já pode lavar a mão, por favor. Teu microfone tá raspando a correntinha. Tá? É. Poxa... Tem como jogar a corrente pra dentro? Vê se melhorou assim. Mas acho que vai arrastar de novo em algum momento. Tá arrastando. Então tá. Tudo bem. E agora? Melhorou? Perfeito. Estou feliz. Vamos fazer um episódio alegre pra cima? Vamos. Vamos lá, Taizoca! Então vamos lá. Hoje a gente vai fazer macarrão mineiro. Tá? Eu já liguei o fogo aqui, a água tá esquentando. Quando ela começar a ferver, vocês podem colocar o macarrão. E aí em uma outra panela vocês vão começar colocando bacon, linguiça, alho, cebola. Ó, olha só. Ela tá falando os ingredientes e não tá aparecendo os ingredientes. Tô entendendo. A gente já tá pelo quinquagésimo programa. Vem aqui, Vertão. Porra! Faz um fechado aí de cada coisa. Ele tem que pôr na Zenital lá, pô. Hã? Ele pôr na Zenital lá. Por favor, bota na Zenital, caralho! Gente! Quem quer Zenital, mano? Essa câmera aqui, ó. E a galera acha que eu falo zoando. Mas existe esse plano mesmo, no cinema. É só o pessoal estudar um pouquinho. Isso aqui é uma cebolinha, né? Cebolinha. Beleza. Aqui é uma cebola, cebola, cebola e alho. Lembrando, já estamos com tudo picadinho, tá? Pra não precisar você picar, hein? Olha o que ela fez, a gentileza que ela fez. Não, mas tem coisa que tem que picar. Tem coisa que você tem que cortar. É? Então vamos trazer pra ele cortar. Não, já tem aqui no caso. Hã? Licença aqui. Já tem? Olha, ele preparou coisa aqui, pudeu. O cara veio com coisa preparada. É lógico que não. Você falou que não tem que cortar. Tem que cortar isso aqui, ó. Trouxe um presente pra você. Papo reto é pra mim? Aí, maneiro, hein? O moleque tá sendo fofo, mané. Pra eu ser escroto com ele e eu sair comer errado. É pra eu ganhar o destaque mais uma vez, sabe? Aí eu preciso só dar uma tesourinha pra eu comer essa receita aqui. Porque é uma receita mineira. Ela depende de uma luva. Ah, ele vai picar a luva primeiro. Você não acha que é tipo assim, um macarrão mineiro com a luva do lado? Eu acho que a gente tem tempo. Tem. Pra fazer esse episódio. Então é melhor a gente começar logo fazendo a comida. Vamos sem a luva, então. Daqui a pouco a gente corta a luva. O quê? Então, peraí, então, eu vou... Vai mandar no programa? Não, eu vou. É, então o público do Rango Bravo vai tomando nota aí que ele tá querendo mandar aqui. Eu não tô querendo mandar não, meu amigo. É? Eu trouxe um presente para o senhor, você não quer não. Não, com certeza, isso aqui é porra. Aí não tem como você achar no seu personagem, né? Mas não pode ficar pro final, porque como que vai cozinhar de luva? Tem que colocar a mão nas coisas. É, porque eu não posso tirar ela, não. Mas ele, por enquanto, pode ficar sem. Mas ele não vai vestir agora, é só um presente para ele guardar. Vamos fazer o convidado no vídeo. Thaís, eu amo você. Traz uma tesoura aí, Jazz. Temos uma tesoura? Que isso, não. Vocês têm tesoura aí ou não? Não. Tem uma isqueira aí? Não temos tesoura. Não. O que tem isqueira aí? Boa! Então tá. Tem como fazer a vozinha desse boneco aqui, Leic? Só para a gente... Vai dar a fé? Eu vou perguntar para ele, e aí tu é tesoura e tu fala não. Mas com uma vozinha fininha, tá? Tem tesoura? Não! Não tem tesoura também. Jessie? Não, estamos sem tesoura. Eu tô vendo o que ele tá fazendo. Ele tá queimando. Ele tá queimando o bagulho? Ó. Vai mostrando aí. Esse aqui é o picado de luva. Tá causando. Tá feio porque vai dar ruim no ambiente, né? Beleza, mas tudo bem. Não tem tesoura? Como é que eu... Então tá. Enfim, eu vou deixar. Vou ir queimando aqui enquanto tá. Vou picar a luva rapidinho. Tem alguma história boa de carnaval para contar? Tenho, fiquei em casa. E você? Também. Pior que também. Bom demais, né? Pô, merda. Por que você ficou em casa? Ah, porque a gente já passou dessa época aí, cara. Antigamente era bom demais, mas ao mesmo tempo era ruim, porque a gente se machucava, voltava ruim para casa. Se machucava em que sentido? Ah, brigava à dor. É mesmo? Tu caía na porrada com os outros? Eu não, mano. Meus amigos caíam na porrada e, consequentemente, todo mundo caía na mão. Isso que era foda. Assiste algum pornozinho ou é contra a indústria? Ah, mano, a questão não é ser contra a indústria, não. A questão é que eu não tô nem fodendo pra isso. Porque eu não posso fazer nada. E aí, você pode fazer alguma coisa perante a pirataria? Ou você concordou com ela? Aí começa colocando o bacon, a linguiça, o alho e a cebola, e depois a couve. Aí depois a gente mistura o macarrão. E aí já vai soltando o óleozinho porque é bacon, parará. Exato. Então vamos lá. Vou botar aqui. Hoje eu vou fazer pra caralho. Muito obrigada. E aí